Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E goerizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom Manos, pra começar hoje eu queria falar uma notícia muito boa aí pra comunidade Que amanhã vai ter alguns ajustes aí em algumas armas, tá? Que foi anunciado agora pela Epic Games Tipo assim, no vídeo de ontem eu falei sobre a polêmica aí da galera que tá reclamando do jogo, né? Fortnite tá morrendo e um dos assuntos que a galera mais tá reclamando, né? Ultimamente É a questão, né? Do rifle MK7, tá muito apelão e também a SMG E olhem só, parece que a Epic Games me ouviu, né? Porque no vídeo de ontem eu falei que eles iam corrigir, né? Isso muito em breve, eles iam fazer um balanceamento e olhem só o que eles colocaram agora há pouco no Twitter Estaremos fazendo ajustes na SMG Ferrão, né? A galera até misou porque teve um vídeo que eu falei SMG refrão, tá ligado? Mas enfim, rifle de assalto MK7 e espingarda automática e um patch de correção que será lançado amanhã no dia 13 de janeiro Incluiremos uma resposta a esse post com os ajustes, né? Feitos assim que eles estiverem disponíveis no jogo Então amanhã, né? Vai ter uma pequena atualização, tá? Para correções aí de bugs e tudo mais E vai ter, né? Esse ajuste feito nas armas Não vai ser uma atualização, né? Que vai ter vazamento nem nada Mas vai ter essa modificação aqui nessas três armas Possivelmente, né? Porque não falou nada Mas o caso do rifle MK7 e da SMG Ferrão Elas serão nerfadas, né? Porque a galera tá reclamando que estão muito apelonas, né? Acho bem difícil a Epic Games melhorar mais ainda, o que não fará o menor sentido Agora, o caso da espingarda automática, eu acho que ela vai ser bufada, né? Afinal, as espingardas, vamos combinar, elas estão fracas aqui na temporada Não porque elas estão ruins, mas porque as outras armas estão muito boas, né? Como é o caso da SMG, tá muito apelona Então tá aí, né? Mudanças que a Epic Games vai fazer Como eles falam aqui, né? Amanhã, quando essas mudanças já estiverem disponíveis no jogo Eles vão, né? Comentar detalhe por detalhe as mudanças feitas em cada arma Mas, como eu falei, né? O que tudo indica SMG Ferrão, rifle de assalto MK7 serão nerfados E a espingarda automática vai ser bufada E ainda uma parada importante, né? Sobre o assunto de ontem Envolvendo a polêmica do jogo e tudo mais Hoje foi divulgado dados a respeito dos jogos mais baixados No ano passado na PlayStation Store, né? Incluindo, claro, ali no PlayStation 4, PlayStation 5 Os jogos mais baixados no Brasil e no mundo E olhem só, no Brasil, o top 5, né? Dos jogos gratuitos mais baixados foram esses aqui Na terceira colocação, né? No pod ali, o Cold War Zone Segundo colocado, o eFootball 2022, né? Que foi uma decepção aí pra muita gente, né? Mas o hype tava lá em cima do jogo, né? Porque foi muito baixado E o primeiro colocado, né? Fortnite, então, né? Liderando aí mais uma categoria, né? Mas enfim, achei uma informação interessante para ser compartilhada aqui com vocês também E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É sobre a possível parceria da Epic Games com a Paramount Bom, já comentei com vocês, né? Que essa parceria, né? Foi comentada numa live ali recente Que um cara falou que essa parceria vai estar acontecendo, né? Tartarugas Ninjas vão estar chegando em breve no jogo E ele não ia estar mentindo a respeito de uma informação, né? Tão importante como essa E eu até cheguei a falar, né? Que a Paramount, ela é dona, né? Vou dizer assim De outros personagens dos cinemas, né? Por exemplo, Avatar Bob Esponja E, manos, agora falando especificamente do Bob Esponja Uma coisa que a galera está falando É que já teve um teaser, né? Do Bob Esponja envolvendo Fortnite No final do ano passado Olhem só que interessante No dia 5 de novembro do ano passado A Nickelodeon, né? Que é a principal dona, né? Do Bob Esponja aí na televisão e tudo mais Do cerado do Bob Esponja Eles colocaram o seguinte ali no Twitter Sentindo falta dos seus desenhos favoritos Com os quais você cresceu Junte-se a eles em uma missão de videogame Em Portal Chase Novidade apenas no canal do YouTube Do Nickelodeon Cartoon Universe Aí tem um videozinho, né? Como dá pra ver Que eu não vou colocar inteiro ali, né? Porque não tem necessidade Que é tipo um jogo, né? Vou vendo Bob Esponja E outros personagens E a gente pode ver Que já aqui no começo do vídeo Eles estão em cima do ônibus de batalha Que é exatamente, né? O ônibus aí do Fortnite, né? Vamos combinar Então a Epic Games já estava dando um teaser, né? Vou dizer assim A Epic não, né? A Nickelodeon dando um teaser Aí de uma futura parceria, né? Com o Fortnite, quem sabe? Tanto é, né? Que na época a galera já estava falando um pouco sobre isso Não foi tão falado assim Porque foi apenas esse vídeo aí da Nickelodeon A Epic Games não tinha falado nada Mas agora, né? Como está sendo bastante especulado A parceria aí do Fortnite com a Paramount Pode ser que sim, né? O Bob Esponja vai chegar Lembrando que a Paramount é dona Tipo do Bob Esponja no cinema, né? A Nickelodeon, no caso ali No Cerado, né? Da TV e tudo mais Mas claro, né? Que elas têm um grande envolvimento juntas Então, tá aí uma parada bem importante, né? Pra vocês carascientes, né? Quem sabe Além das Tartarugas Ninja, né? Que o cara falou que vai chegar em breve no jogo O Bob Esponja pode chegar também Só que aí vem uma questão, né? Como que o Bob Esponja vai chegar no Fortnite Sendo que ele é nanico, né? Tipo, ele é baixinho Ele é pequeno Ele não tem o formato de uma skin Se a gente pegar outros personagens, né? O Patrick Até pode se encaixar melhor Só que mesmo assim Eu não sei se ia cair muito bem Porque são personagens, né? Direcionados ao público infantil Então imagina só Você ver o Bob Esponja Carregando uma espingarda Um rifle Não sei se ia cair muito bem, tá ligado? Então eu não sei se de fato Essa parceria vai acontecer, né? Claro que o Naruto, por exemplo Ele chegou, né? E tudo mais Obviamente o Naruto é bem diferente do Bob Esponja, né? Ele se encaixa bem mais ali, né? Com o tema, né? Do Fortnite, né? O Bob Esponja já é muito mais infantil mesmo Então eu não sei, né? Como que ele ia se encaixar, né? Carregando uma arma É um negócio muito diferenciado, né? Vamos combinar aqui Mas enfim Se algum dia ele tiver alguma informação mais concreta A respeito de parceria de Fortnite Bob Esponja Isso com certeza Será gigante, né? Porque a parceria com o Naruto já foi gigante Com o Bob Esponja, né? Tenho certeza Que ia ser gigantesco também, né? Afinal, o Bob Esponja Todo mundo conhece, né? Vamos combinar Acho que eu não conheci ninguém Que não gostou de Bob Esponja Não gostava de Bob Esponja Porque realmente, né? Ele é muito famoso Muito conhecido Então talvez Se ele fizer a parceria com o jogo Não chegue tipo skins do Bob Esponja Talvez chegue, sei lá Um modo de jogo Alguns itens diferentes, né? Não sei, não sei Como eu disse Ainda não é confirmado Se tiver alguma informação no futuro Claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui Mas enfim, né? Já comenta se você gostaria ou não De ver o Bob Esponja chegando no Fortnite De alguma maneira Uma grande parceria, né? Pode estar acontecendo Ainda aqui nesse ano Quem sabe E ontem, galera Como todo mundo tá ligado, né? Chegou ali o Tornado A tempestade E a volta, né? Da pistola sinalizadora Só que uma parada importante É sobre o competitivo, tá? Os Tornados e Relâmpagos Não estão nos modos competitivos Eles até chegaram a entrar, né? Ontem Por conta de um erro da Epic Mas eles já foram removidos, beleza? Então Se você joga modo Arena Você não vai encontrar isso aí Nas partidas E eles falam ali Uma parada importante, ó No momento As pistolas sinalizadoras Não estão em lista De partidas competitivas Mas estão sujeitas A um período de avaliação Durante essa temporada Itens como a pistola sinalizadora E o barril de escudo Podem ser introduzidos Em partidas competitivas Após um período de avaliação Que varia entre Uma a duas semanas Nessa temporada em particular Estamos analisando A possibilidade De colocar mais itens De meio de temporada Do que nas temporadas Anteriores, tá? Então isso é uma parada importante Sobre o modo competitivo, né? A questão do clima, né? Tornado e Relâmpago Não vai chegar Mas alguns itens, né? Novos itens que estão voltando Podem chegar sim, né? No modo competitivo, né? Dependendo do feedback Aí da comunidade, né? Claro, né? Quando de fato Isso acontecer, né? Chegar no competitivo Eu vou estar comentando aqui, né? Mesmo assim São informações importantes Aí também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado, então, né? Que amanhã vai ter ajuste Aí nas armas Que a galera mais estava reclamando A SMG E o rifle MK7, né? Possivelmente elas vão ser nerfadas Então vão ver, né? Se a galera vai gostar disso ou não E se você gostou do vídeo Claro, né? Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né? Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes E também, né? Pra saber que quem sabe Nesse ano Ou muito em breve, né? Quem sabe Já nos próximos meses Pode estar acontecendo Uma parceira do Bob Esponja Com o Fortnite Isso com certeza Ia ser muito louco Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui